Bem, hoje o programa vai começar de uma maneira diferente, porque é muito especial. Fica participando aí, não é, Su? É isso mesmo, gente. Hoje nós vamos entrevistar a nossa miss do Piauí, a Monalisa Alcântara. Ela ganhou o concurso, a primeira piauiense a levar a coroa a nível nacional, Monalisa Alcântara, que vai estar com a gente hoje em uma entrevista mega especial. E já está aqui do ladinho. Oi, Monalisa. Boa tarde. Mulher saudade, Xixi. Oi! Saudades, Suiane. Boa tarde a todo mundo do Piauí, Irlanda, Amanda. Que bom estar aqui falando com vocês. Minha primeira vez do programa. Ai, que bom, viu? Seja muito bem-vinda. Prazer é nosso estar te recebendo hoje aqui. E para falar de um tema muito importante, né? Porque agora você assume a coordenação do Miss Universo Piauí aqui em nosso estado, a pedido de fãs. Como é que está sendo para você essa nova etapa, Monalisa? Olha, é um desafio muito grande, né? A gente não esperava entrar como coordenadora do Miss Piauí. Eu sempre quis, na verdade, de uma certa forma, influenciar outras meninas. Sempre me mandam mensagem. Monalisa, vai para a coordenação. Ou, Monalisa, vai te sentar com o teu recurso. O que é que eu faço? Me dá algumas dicas. E durante esses cinco anos aí, após a cultura, eu procurei uma forma de ajudar essas meninas de poder... Até que veio o convite, né? Para ser a coordenadora. E eu aviso logo, eu disse que de prontas, eu não aceitei, né? Eu fiquei pensando bem. Eu gosto... Eu sou essa pessoa que pensa bem antes de agir. E logo, logo eu tive a certeza. Eu sou sempre que me me ajudou. Então, acabei aceitando esse desafio. Ai, que bom, viu? Porque, na verdade, depois que você ganhou o concurso, né? Nesses cinco anos, você é inspiração para muitas meninas. Inclusive, soube aproveitar muito bem a oportunidade que te foi dada, né, Monalisa? Nesses cinco anos, você atuou como apresentadora, entre outras atividades também. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse tempinho para você. Olha, o mês, eu digo que é uma escola, né? É uma porta que se abre e uma escola para qualquer menina. Então, eu aprendi muita coisa durante o meu treinado. Tendi a me comunicar com o meu, viajei muito. Isso abriu a minha vida. Tendi sobre muitas culturas. Convivi com muitas pessoas, com muitos profissionais. E depois a gente vai colhendo isso. As pessoas acham que depois que a gente passa a corbó, as coisas se acabam e nós vim pelo contrário. É, isso sempre foi colocado para mim, pela minha equipe, pelo Instituto Brasil, desde o comecinho. A gente vai começar a sua história. A gente vai te ensinar coisas, mas a sua história mesmo, um pouco profissional, ela vai começar depois que você passar a sua corbóide. Então, durante esses anos aí, eu tive a oportunidade de ser aplicadora. E para essa parte da comunicação, que eu sempre quis, né? Mas isso foi algo que, durante o, realmente, o meu reinado, eu tinha uma afeição, né? Fiquei sem modelo, mas durante o meu reinado, eu vi ali a possibilidade de ser uma comunicadora. E aí, comecei a trabalhar com moda, de uma outra parte, mas comunicando moda, através das minhas redes sociais. E o curso se abriu, sabe? Porque, como eu sempre falo isso para todas as meninas que querem participar de concurso, é uma forma, é uma plataforma onde você pode potencializar tudo o que você quer, aquilo que você me inclina. É verdade. Viu, Monalisa? Monalisa, onde você está agora? Eu estou em casa. Estou em casa. Daqui a pouco, eu vou ficar aí. Você mora onde? Eu estou aqui na minha cozinha. Ah. Você está morando onde, atualmente? Em São Paulo. Em São Paulo. Por isso a gente está fazendo essa videochamada, né, gente? Porque a vida da Monalisa mudou totalmente, depois do concurso de 2017, a vida dela agora em São Paulo. Mas vai estar com a gente agora, esse ano, na coordenação do Miss Universo Piauí, que é uma parceria também, né, Monalisa, junto com a Calou Produções. A gente abraçou a empresa, abraçou esse projeto. E eu gostaria que você desse mais detalhes, que a gente sabe que o sonho de ser top model é o sonho de muitas meninas. Então, fala um pouquinho mais pra gente como é que vai ser o concurso, data. Tá bom. Olha, eu posso adiantar já algumas coisas, inclusive, na primeira mão. Opa! É, a gente está fazendo uma parceria incrível do Miss Universo Piauí, com a Calou Produções e a Rede do Inócio. Estou super feliz com essa parceria. Eu acho que só tem como dar certo. Eles estão produzindo incríveis, que tem muito pra aceitar, vice-versa, que vai pra lá, todos de lá pra cá. Eu já posso adiantar as meninas que estão participando do concurso. A gente está procurando uma mulher que entenda que a plataforma é muito importante pra você identificar aquilo que você tem que fazer, o que você quer passar pra sociedade, como você quer influenciar as pessoas mais... A gente está com problema no áudio da nossa entrevistada e fica inaudível pra quem está assistindo em casa, não dá pra entender. Mas vamos reforçar que o concurso vai acontecer e está sendo feito pela Calou, não é? Isso, está sendo feito pela Calou Produções, né? E já acontece esse ano e vai ser um baita de um evento sobre a coordenação aí da Mona Lisa, que nunca deixou de ser Miss, né? É conhecida por muita gente. Linda demais ela, né? Linda demais, maravilhosa. Soube aproveitar muito bem a oportunidade e mais informações. Já tem, inclusive, um perfil no Instagram sobre o concurso, tá? Você pode estar acessando aí as redes sociais da Calou Produções pra mais informações pra você, menina, que tem esse sonho, né? E na segunda-feira a gente traz uma reportagem completa sobre justamente isso pra deixar você a par, tá bom? De como você participar, viu, produção? A gente traz uma reportagem. Agradecer a nossa eterna Miss! Um beijo maravilhoso, obrigado.